Música E fala aí moleca de dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba E vamos comigo pra mais um vídeo, um vídeo onde vocês estão trazendo mais informações sobre o PES 2018 Então se não for muito incomodo, se vocês já puderem deixar o seu gostei Porque vocês não fazem ideia do quanto trabalho esse vídeo dá pra editar E o mínimo que eu peço pra vocês é que possam deixar o like aí Que o like, vocês podem pensar que não, mas o seu like só me ajuda muito aqui Me ajuda pra caramba no crescimento do canal, mano Então se vocês já puderem clicar no gostei, porque esse gostei tá sempre me motivando a ter mais vídeos informativos E é claro, pra não deixar passar a batida, se você não conheceu o canal, seja muito bem-vindo Se inscreve aí embaixo, peço no botãozinho vermelho pra se inscrever Você não vai se arrepender e sempre tem informação, galera Então você pode estar estranhando mais ou menos esse esquema de vlog, né cara Porque eu tô testando aí a iluminação, eu tô testando novas coisas aí Porque eu tô tentando, pensando em trazer mais facecam, mais vlog, mais vídeos desse estilo Então não estranhe que daqui pra frente vai ficar mais comum isso, ok Então no vídeo de hoje eu vou falar uma novidade que já foi confirmada pela Konami Que o PSV8 terá um novo clube, novos legends e um novo estádio que já foi confirmado Então, bora lá Beleza galera, a informação de hoje eu vou falar pra vocês que já foi confirmado sim Gestalt já é oficial, então já podem ficar felizes, né cara Que já foi confirmado que terá um novo estádio, um novo clube e os lendários do River Plate para o PES 2018 E quem não sabe, o novo estádio que já foi confirmado é o do Racing Club Estádio da equipe argentina do Racing, né Juntando assim três estádios argentinos no jogo Além do Racing Club, terá também o estado do River Plate, o Monumental de Núñez E do Boca Juniors, a La Bombonera E isso mostra realmente que a Konami está dando muita atenção para o nosso futebol americano Tipo, do futebol da América do Sul Porque está dando muita atenção ao futebol argentino e ao futebol brasileiro também Nós vemos isso nas licenças que estão acertando, nas exclusividades Nas parcerias que a Konami está acertando Isso daí é um passo gigantesco, né cara Já que não está conseguindo dominar a Europa Que nem a EA já faz, né cara, dominando o futebol espanhol, futebol alemão, futebol inglês A Konami está aqui apostando em nós na América do Sul E pode ser sim que está fazendo a jogada certa, cara E além desse novo estádio do Racing Terá um novo estádio brasileiro, cara Só que a Konami ainda não divulgou qual será esse estádio Só que isso já é certo, vocês podem ter certeza Já foi acertado um novo estádio no PES 2018 Brasileiro, só que ainda a Konami não divulgou qual será esse estádio Então deixa aqui nos comentários qual estádio você queria que fosse, cara Tirando, é claro, além dos que já estão, né mano Quem sabe é poder ter um Mineirão, uma Arena Grêmio Deixa aqui nos comentários o estádio que você queria E essas novidades realmente mostram que a Konami está sim dando a volta para o Steam E não jogar toalha, cara Está querendo sim fazer um jogo à altura do que é o jogo da EA Porque nós sabemos hoje que o FIFA ainda está um pouquinho na frente Mas a Konami pode sim, no PES 2018, ultrapassar sim essa barreira E quem sabe chegar ao mesmo nível, quem sabe até ultrapassar o que é o jogo da EA E você não acredita nessa recuperação da Konami? Você realmente não acredita? Então você precisa ver o meu vídeo falando sobre as novidades que já foram confirmadas Que mostram sim que esse PES vai ser muito bom, cara Se você é realmente fã de PES, você precisa ver esse vídeo Está aparecendo um card aí em cima para você Então clica aí, porque você precisa saber dessas informações Porque lá eu faço novidades que realmente, mano, pode deixar você que é fã de PES Muito entusiasmado e muito ansioso por um novo jogo da Konami muito bem reformulado E além disso, o eSports, quem não sabe, eu já expliquei isso É um campeonato aí que é disputado entre, tipo um campeonato mais profissional para pro players Em 2020, nas Olimpíadas, será um esporte olímpico E a Konami quer que o PES 2018 seja representado na categoria futebol virtual, mano Então para isso tem que fazer um jogo muito bem E é para isso que eles estão apostando Eles também querem bastante levar o eSports, né, cara? Eles querem apostar muito nisso, cara Então pode ser sim que seja a jogada certa Deixa aqui nos comentários o que você achou As novidades só foram essas Manoel Bassoro foram muito poucas novidades É porque realmente já está saindo muito Eu estou trazendo cada novidade e tenho em um vídeo específico Então se você gosta de PES, você não pode ficar sem saber dessas novidades Então aqui na descrição eu vou tecer toda a playlist A playlist inteira sobre o PES 2018 Então você precisa ver Clica aí nessa playlist Porque lá tem todas as novidades Se você ainda não está bem informado, né, cara? Você tem que se inscrever no canal Porque só aqui você vai ver todas as informações na hora, cara Tem gente falando até que nós somos o melhor canal de informações, né, cara? Então fazer o que, né, mano? Se inscreve no canal Dá uma olhada na playlist Porque se você realmente é fã de PES Você precisa clicar nessa playlist E ficar ligado de tudo que o novo jogo da Konami nos reserva Beleza, galera A princípio tem essas novidades E não são só essas, ok? Já fiz muitos vídeos de novidades Então se você quer ver todas as novidades do PES 2018 Eu vou te dar a playlist aqui embaixo na descrição Então dá uma olhada na playlist Que ela tem todas as novidades Caso você é novo, né, cara? Quem já é inscrito no canal já sabia dessas todas Então se você é novo Dá uma olhada aí nessas playlists Porque ela está falando todas as novidades Cada novidade tem um vídeo separado Exclusivamente para ela Dizendo sobre ela, ok? Então não deixa de passar nessa playlist Por hoje foi só Então só foi essas informações por enquanto Então não deixa de deixar o seu like Se você deixa até agora Clica aí no gostei E se inscreve no canal Que você já viu que o conteúdo é de primeira E foi só isso, galera Vocês precisam de passar nas redes sociais Aqui na descrição Porque sempre lá eu estou avisando sobre tudo Até a próxima E se inscreve no canal